Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos ao laboratório de robótica aqui do Colégio São José. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui de novo com o professor Roberto para mais uma experiência de robótica. Hoje a gente vai estudar e entender um pouquinho como é que funciona o LDR, que ele é um sensor de luz. Professor, como é que funciona mais ou menos esse sensor? Então vamos lá. Esse é o componente, o LDR, depois a gente vai dar um zoom aí para você dar uma olhada. Esse aqui em especial eu tirei de uma fotocélula usada em postes de energia e justamente quando escurece a lâmpada liga automaticamente. Então ele detecta o sinal de luz, no caso a luz ambiente. Então a ideia básica dele é que quando a luz incide nele, então por exemplo aqui eu tenho um laser, mas poderia ser a luz branca também, quando eu coloco o laser em cima dele, ele vai diminuir a resistência elétrica. O próprio nome dele já indica isso, né? LDR é um resistor dependente da luz, né? E se eu escureço aqui ele vai aumentar a resistência. Pode fazer essa experiência no multímetro, né? Vamos fazer então. Então eu vou conectar aqui os terminais da LDR, né? E nesse momento ele está com resistência de... Tem que me ajudar. É, eu estou tentando ver ali, mas eu não estou conseguindo ver. 2K. 2K. Está oscilando um pouquinho, mas 2K, né? Sim, 2.000 ohms. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue atingir o laser e observar o que acontece. Já atingi ainda. Tá. Gente, eu não estou acertando. Acertei, acertei. Ah, ela está diminuindo. Está indo para 1. Agora... Vamos fazer o seguinte. Está muito difícil. Eu não vou segurar para cá e para lá. Vamos usar a luz branca. Ele tem uma luz branca. Ah, aí. Tá, a luz branca também vai... É mais fácil, né? É, está oscilando. Tá. Ele está oscilando aqui, né? Está para lá e para cá. E se escurecer, né? Coloca assim. Vai aumentar a resistência. Nossa, mas a diferença é muito grande, né? 44K. Sim, aumenta muito. A ideia é que a luz joga os elétrons para uma banda de condução. Ele sai da banda de valência e vai para a banda de condução, tornando esse material que ele é pouco condutor, é um semicondutor, ele passa a ser um bom condutor. Então, a luz auxilia a permitir mais elétrons livres na banda de condução. E, ao contrário, os elétrons voltam, né? E, como você tem poucos elétrons na banda de condução, ele fica com alta resistência. Então, basicamente, é isso. Ele vai mudar a resistência do componente baseado na luz, na intensidade da luz. Nós temos esse componente aqui em máquinas fotográficas antigas, mas que eram já eletrônicas, elétricas, eletrônicas, né? Tinha um sensorzinho. Essa quantidade de luz, antigamente, tinha que regular automaticamente na máquina. Depois, eles inseriram esse componente. Mas, qual era a função dele dentro da máquina fotográfica? Ele detectava a intensidade da luz e permitia uma abertura maior ou menor do de um fragmento. Ah, entendi. Alarmes também residenciais, né? Usado o LDR. Nas câmeras de segurança, uma vez eu vi também uma delas, eu acho que ele aciona aquele LED infravermelho, né? Isso, ele aciona o conjunto de LED infravermelho também. Por isso que se a gente apontar o laser para o sensor do poste lá, ele vai desligar a luz de noite. Então, não vamos fazer isso, né? E, normalmente, esse componente, né? Esse sensor, o LDR, ele é associado com projetos na internet utilizando o microcontrolador, como o Arduino. Então, é bem famoso a gente encontrar esse componente sempre associado ao microcontrolador. Mas dá para fazer, então, circuitos sem utilizar nenhum microcontrolador para identificar a resistência dele, apenas outros componentes eletrônicos interagindo com ele, certo? Isso, exatamente. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, basicamente, o transistor e um relê, não é? Aqui está o nosso transistor, BC548, e um relê para fazer um circuito autômato. Então, ele vai ligar e desligar algum dispositivo conforme... o relêzinho, né? Conforme a intensidade de luz. E aí você faz o que você quiser, né? Aqui está conectado um alarme. A gente pode fazer a experiência do alarme, mas poderia ligar outras coisas, o motor, né? Até uma... uma lâmpada de jardim, por exemplo. Sim, a lâmpada de jardim. Se cresceu, ele vai ligar automaticamente, né? Vamos lá, vamos fazer um alarme bem potente aqui. Deixar todo mundo surdo. Eu lembro que uma vez eu falei com um estudante de ciência da computação que eu conseguia fazer circuitos inteligentes sem usar programação. E ele ficou impressionado, porque ele achou que isso não existia. Mas é exatamente isso que a gente está tentando fazer hoje, né? Trazer um pouquinho de inteligência para um circuito que não tem nenhuma programação. A gente vai fazer a inteligência, a lógica, na verdade, atuar por conta do funcionamento dos componentes eletrônicos. Você sabe que ontem mesmo um aluno na faculdade me perguntou como que a lâmpada pisca de Natal piscava, né? Sendo que não tinha nenhum circuito e ela ficava oscilando, né? Ele não entendia isso. E aí eu comentei com ele que esse é o sistema autômetro mais antigo que existe, né? Fica um bimetalzinho. Tem uma lâmpada que o bimetal fica esquentando, né? Então ele entorta quando a lâmpada liga. Esfria e ele volta, né? Então é um metalzinho numa lâmpada só, porque elas estão em série, né? Que fica controlando isso, né? E é um sistema autômetro, né? Então ele pode chamar isso de inteligente. Assim como o LDR permite a gente fazer uma série de experiências inteligentes. Eu vou desenhar um circuito aqui. Você vai me ajudando a montar, né? O nosso transistor aí é a chave do nosso circuito, né? Então a gente vai usar um transistor NPN. O ideal é olhar sempre o datasheet do componente para você não se atrapalhar nesses terminais, né? A gente vai colocar um resistorzinho de base. Qual é o resistor? Esse aqui é de 470 ohms. 470 ohms. Na verdade aqui um resistor de 220 até 680 funciona bem. É claro que o LDR também muda um pouco a resistência de acordo com o fabricante, né? Então tem que tomar cuidado. O tamanho dele também, na superfície de contato. Ah, então é porque tem uns que são bem grandores assim. Sim, tem, tem. Falo pros alunos que o resistor mesmo tá acostumado com esses resistores, não é? Eu vi um resistor que tinha um metro de altura uma vez, né? Fiquei assustado. Nossa, eu nem sabia que existia um negócio tão grande. Tem resistores enormes, né? De alta potência. A gente vai conectar o LDR aqui pra fazer ele estilizado no positivo da alimentação. Vamos ligar ele com bateria de 9V. Esse aqui a gente bota separado ou é de 9V também? Ele vai aguentar? Esse é de 12V. Fica mais fraco, mas eu acho que dá. Vamos tentar com o 9V. Vamos só fazer um teste então. A gente tem equipamento de segurança para os nossos ouvidos? Tem, tem. Eita! Caiu! Tem até alguns 3D aqui. Tem alguns 3D como segurança. É, como segurança. Tá aí, deixa eu pegar o meu aqui. Você vai deixar o pessoal tudo surdo agora com certeza. gel suficiente. Funciona, né? É, funciona. Gel suficiente pra demonstrar. Vamos conectar aqui o LDR então no positivo de alimentação. Positivo. Vamos deixar desconectada a bateria primeiro? Ó, nosso super conector aqui ó. Super, super conector. Então esse aqui é o positivo. A gente tem que fazer um vídeo ensinando as pessoas a fazerem super conectores em casa. É verdade, né? Eu acho que só falar o quão incrível é esse super conector não basta. Eu aposto que um conteúdo como esse na internet não existe. É, o positivo de alimentação vai no LDR, tá? Ele também vai no positivo, então na bobina do relé, né? O positivo vai conectado na bobina. Deixa eu deixar junto. Esses dois terminais aqui ó, estão representados pelos fios cor de laranja. Eles são a nossa bobina, né? Quando eu conectar aqui no relé, você vai ver que ele vai chavear. Deixa eu fazer um... Ó, significa que a chavezinha interna ali ela tá batendo. Tá bem, né? Então você conecta ali no coletor do transistor e no positivo. Eu acho que eu não tô fazendo muito igualzinho assim o local das coisas. Não tem problema. Sabe que essa semana eu descobri um negócio bem estranho, né? Porque a maioria das partes maiores dos circuitos é negativa. Se você olhar aqui a bateria, a parte maior é negativa. Sim. Os plugues, P10, de som, a parte maior é negativa. Fonte de alimentação, fonte de PC. E eu peguei uma fonte do Nintendo, do Super Nintendo, aquele antigo, sabe? E ao contrário. O fabricante fez ao contrário, né? Será que é porque é japonês? Sei lá, aqueles parafusos doidos lá. Galera do oriente aí, explica pra gente o porquê. É invertido. O positivo é ao contrário, é a parte maior. Aqui nós vamos colocar um potenciômetro. O potenciômetro é um resistor variável para justamente calibrar esse chaveamento do relê. Então a gente consegue fazer uma regulagem aqui. Esse é um circuito emissor comum com divisor de tensão de base. Então eu consigo fazer a distribuição das tensões aqui no LDR e no potenciômetro. Então eu consigo controlar esse liga e desliga de acordo com a intensidade. Seria um ajuste fino, né? Assim, a luz que está nesse momento agora, agora aqui nesse ambiente, ela é uma luz que pode ser válida para chavear o sistema. Mas pode ser que a gente queira que apenas a luz da lanterna... Ou do laser, né? Ou do laser, né? Que acenda esse... Que ligue esse sistema. Então a gente vai poder escolher a quantidade de luz que vai ligar ou desligar alguma coisa. Se for comparar com o microcontrolador, é aquele momento onde tu está fazendo a leitura ali e buscando qual que é o valor que tu vai fazer ali dentro do teu IF, né? Para trazer a tua condição se vai ligar ou se vai desligar. É só um detalhe que eu não te contei hoje, né? Para te falar agora. É que o aluno montou esse circuito essa semana. Ah! É. E ele falou que alguns componentes pegaram fogo, né? Uau! Então a gente pode estar usando algum deles agora. Ah, tá! Pode ser que não funcione e... Pode ser que não funcione. Eu vou testar. Tá bom. Como é que ele fez pegar fogo esse negócio aqui? Não sei. Acho que ele provocou um curto circuito, não sei. Tomara que não pegue fogo. Bom, quer que eu confira ou tá tudo certo? Pode conferir, pode conferir. Vou pegar fogo aqui. É só que assim, ó. Tu quer ver? Esse é o coletor. O coletor vem no positivo. Esperar o fogo acontecer. Fogo. Estão fazendo fogo? Fogo! Acho que tem uma coisa queimada realmente. Não sei se é. Porque quando eu giro o potenciómetro aqui, ó. Ele é para chavear. Ele é para dar uma chaveada, né? É um nome bonito, né? Em busca do componente queimado. Em busca do componente queimado. Pode ser que o transistor está em curto. Ele já está ligado direto, ó. Tá vendo? Aham. Tipo esses. Vamos tirar esse. Ele até chaveou ali na roda de tirar. É, esse aqui está com a perninha ruim, ó. Aqui, ó. Caiu. Morreu. O Fernando falou que isso é uma fumacinha do potenciómetro. Vamos ver ele aqui se ele está funcionando. É isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo. O negócio de deixar o negócio todo prontinho para depois gravar. Ah, não. Aqui é... Não dá. Mas aí está legal, né? Porque quando você vai fazer em casa, esses problemas todos acontecem, né? Sim. E acontece com todo mundo. Sim. Não importa se você já fez várias vezes, nunca fez nenhuma vez, vai dar problema. Você tem que saber resolver esses problemas, né? Vamos montar de novo, mais uma vez. Tá. É. Conexão aqui. Agora eu vou testar a base dele. Vou mandar o sinal para a base. Não, eu só fiz essa conexão aqui para o positivo. Tô achando que eu não fiz. Ah, agora tá chegando. Gira o potenciómetro aqui. Em algum momento ele vai ter que dar um... Aqui, né? Uhum. Isso é só um teste aí. É importante mostrar essas confusões aqui que aconteceram, esses testes, né? O luzista queimado. É... Testar os componentes de forma individual, né? O mau contato que tem no protoboard. Essa ligação aqui mesmo era um pouquinho chata, essa daqui, ó. É uma ligação de três pontos, né? Essa aqui, ó. É uma ligação que tem um resistor na base do transistor. Então aí tem que tomar cuidado para ligar esses três pontos, enfim. Então vamos fazer a calibração agora. Você coloca a luz branca e com a mão assim você fica passando ela assim, tá? Que eu vou ficar... Esse aqui é para a gente realmente conseguir identificar o momento que tem sombra e o momento que tem luz, é isso? Isso. Olha só. Ó. Tá dando uns barulhos que é meio estranho, né? Ah, eu acho que, ó. Ó, tá chovendo com a luz. Com a luz normal, é? Aham. Aham. Projeto que ninguém fez ainda e que eu, assim, sempre sugiro para os alunos é fazer uma guitarra com feixes de laser, né? Aham. E LDRs e aí cada corte interrompe o feixe de laser, na verdade. Sim. É uma guitarra laser. É. Isso aí seria muito legal, né? Ó, se vocês quiserem, manda para a gente. Daí ele vai interromper um buzzer diferente, né? Tem cada um. É isso? Sim, é. Terei que colocar uma nota musical, né? Porque é só um off, né? Liga, desliga. Tá. Positivo eu vou ligar junto com o positivo da alimentação, aqui do nosso circuito, tá? E o negativo eu vou colocar nos contatos do relê, né? Do comum e do NA. NA, que é o normalmente aberto. Eu vou falar um negativo. Será que a gente consegue fazer uma música? Nossa, é muito alto isso aqui. Ai, 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 ai. E presta tua mão aí e bota aqui. Aí, agora, que situação que ele tá? É... Se comunicando com alienígenas. É verdade. É... Quando tem sombra, ele tá desligado, né? E quando tem luz, ele liga. A gente pode inverter isso. Pode ligar ao contrário aqui no... No contato NF. Daí eu vou inverter essa lógica. Tá? Só pra você não precisar ficar segurando. Vamos tirar o bateria. Vou só desconectar ele aqui, ó. E pegar outro fio. Pra não ficar... A gente vai tirar daqui agora, é isso? Isso. Esse é o outro polo do relê. O NF. Esse é o NF. Ele é normalmente fechado. Ele já... Ele tá fechado, né? A palavra... Normalmente, quer dizer que ele tá fechado. A chave tá ligada já, né? Fechada. Então, vamos conectar aqui no negativo. Pronto. Vamos de novo. Opa! Meu Deus. Pronto. Tá, e agora, quando tem sombra... Ele parece que fica melhor o... Ao contrário, né? O som parece que fica melhor. É. Na verdade, tem uma situação importante aí pra se discutir em circuitos autômatos, né? Quando você tá alimentando o teu circuito inteligente, vamos dizer assim, com a bateria, você calibrou ele numa tensão específica, etc, né? Mas, no momento que você liga a carga, pode ser um motor, uma sirene, você tá consumindo uma corrente aqui e ele vai dar uma pequena queda de tensão na bateria. Ah, sim. Então, essa carga provoca uma redução na tensão da bateria que desregula um tanto o circuito. Então, o ideal nesse tipo de circuito é que a alimentação da tua carga seja separada Seja separada, né? A gente botou os dois na mesma bateria. Isso. Inclusive, em circuitos microcontrolados, muitas vezes é importante fazer isso. Porque você tem um robô de sumô, por exemplo, que vai fazer muita força, né? A hora que o motor ele tá travado, ele tá praticamente em curto-circuito e isso vai baixar muita tensão na bateria e tu pode até receptar o automobil controlador e provocar uma situação tipo de pane ali, né? E o relê serve bem pra isso mesmo, né? Nessa situação. Porque a gente botou... Pronto. Ok, desculpa, não mexo mais contigo. Pronto. Voltando, então, aqui nessa situação, a gente acabou usando ele pra acionar alguma coisa que tava no mesmo circuito. Mas, normalmente, o relê, ele é usado pra ter uma carga separada. Sim. É uma lâmpada, né? Que tá ligada no 220, por exemplo. Então, você tem uma fonte de tensão, que é o 220, vai passar pelo comum e o NA do relê. Ou seja, ele não vai estar em contato com o circuito de potência, né? Isso é o nome técnico pra isso se chama isolamento galvânico. O relê, ele permite esse isolamento galvânico. Não existe uma conexão elétrica, física entre os dois circuitos, né? Você pode separar. Isso permite você manter a tensão no teu circuito de controle, no teu circuito inteligente. Muito legal. E aí, pessoal? Gostaram dessa experiência? Vamos fazer a guitarra elétrica em casa? Eu já demonstrei pra vocês aqui que eu sou uma ótima... Eu tenho talento pra música. Eu acho que eu tenho talento pra música no ramo da eletrônica, né? Nos outros ramos, não temos muita certeza ainda. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouquinho aqui com as nossas experiências e com os nossos erros também. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau!